Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, ó. A nossa jaqueta jeans forrada, gente. A nossa jaqueta jeans forrada. Olha só que linda que é. Olha só que peça maravilhosa. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. É uma peça linda, maravilhosa. Ela é bem para o inverno, ela é forrada, tá? Então, a gente vai estar fazendo o passo a passo desta peça maravilhosa aqui hoje com vocês aqui no canal. Mas antes da gente ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Ok, gente? Também, gente, você que não conhece o nosso trabalho, chegou aqui por acaso. Então, eu te convido a fazer um tour no nosso canal. Vai em vídeos, tem vários vídeos maravilhosos aqui pra você. Tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta! Então, pessoal, aqui nós estamos fazendo a nossa, nosso motocão aqui, né? Que eu fiz um vídeo ensinando vocês a fazer a matriz. Aqui a gente já tá fazendo ela na máquina, tá? Pra gente fazer o nosso, nossa jaqueta jeans. Olha aqui. Já passou a linha vermelha. Agora estamos na cinza. Depois, vamos pra preta. E o nosso bordado ficou assim, ó, pessoal. Olha só. Aqui, ó. Motorcão, motocão. Ficou assim, ó. Tem o menor, tem o maior. Ficou assim o nosso bordado. Agora eu vou lá fazer a jaqueta. Vem comigo, vamos lá. E, meu povo, então vamos lá fazer a nossa jaqueta jeans? Então, vamos lá. A gente vai precisar de botõezinhas Rita, tá? Sete botõezinhas Rita, né? Sete, ah, vezes dois dá 14, né? Com fêmea e macho, né? Então, é isso que a gente vai precisar, tá? Aí, se você tiver aqueles botõezinhos cromado, né? Aí, fica mais bonitinho também, tá? Você pode tá usando. Pra encarecer a peça, né? Pra você tá vendendo ela com um preço melhor. O legal é você fazer com botãozinho Rita, mas caso você queira, né, fazer uma peça mais chique, use o botão cromado, ok? Então, vamos lá. E os moldes, né? A frente, você vai cortar duas vezes nodinhos e duas vezes na pelúcia, tá? Aqui eu tô usando pelúcia pelo alto, mas aquela outra eu usei a plush. Então, o forro fica a critério de vocês. Como eu disse, pra fazer uma peça mais chique, você pode usar uma pelúcia, né? Pra fazer uma peça mais em conta, bonita, mas mais em conta, você pode usar até um oxford, né? Ou até um moletom de forro também. Um moletom peluciado também vai dar legal e o preço é mais acessível, tá? Do que a pelúcia. Então, frente quatro vezes, duas vezes jeans, duas vezes no forro, tô usando pelúcia pelo alto. Manga, mesma coisa, duas vezes no forro e duas vezes no jeans, tá? Aqui é o forro, uma vez na pelúcia, tá? Gola, uma vez no forro e uma vez no jeans, a gola, tá? Aqui, agora, vamos em partes, né? Esse aqui é a lapela da manga, quatro vezes no jeans. A lapela do lado, quatro vezes no jeans, tá? A lapela da manga é dobrada, tá? As costas também é dobrada. Aqui, agora, a parte das costas no jeans, né? Esse aqui é o forro jeans, essa parte aqui, né? Que é o... as costas molde cinco, é dobrada uma vez. Esse aqui, uma vez dobrada, esse aqui, uma vez dobrada. Essa aqui, duas vezes, tá? Duas vezes vai ficar assim, tá? Essa parte aqui, uma vez, tá? Dobrado. Essa parte aqui, duas vezes, tá? E essa parte aqui é a parte que a gente fez o nosso bordado, né? Uma vez dobrada, tá bom? Então, são esses os nossos materiais que nós vamos usar pra fazer a nossa jaqueta jeans, tá? Vamos começar, então. Vamos juntar a parte das costas aqui, né? Nossa parte dobrada, a nossa... Nossa parte com... Nossa parte que a gente bordou, bordado aqui. E as duas partes, ó, que é o molde três das costas, tá? É o molde... Molde dois das costas e o molde três. A gente vai juntar, ok? Um do lado, outro do outro lado, ok? A gente vai passar uma costura aqui, juntando, tá? Bora lá, então. Mesma coisa do outro lado. Juntamos aqui, a gente vai rebater essa costura aqui, ó. Vai dobrar pra cá e passar um pra esse ponto aqui, ok? Ok? Mesma coisa com esse aqui, tá? Vai dobrar, costura pra cá, ó. Vai dobrar pra cá e passar um pra esse ponto aqui. Dobre esse pra cá e esse pra cá. E passa um pra esse ponto aqui. Vai ficar assim, ok? Vamos pegar a outra parte. Essa aqui, ó, que é costas molde um, tá? Ó, costas molde um. Estamos fazendo a nossa jaqueta jeans. Vamos pegar aqui em cima, ok? Ó, aqui em cima. Bora lá. Ó. Fizemos a costura aqui, dobramos pra cá. Ó. E passamos uma costura aqui de fora a fora, tá? Ó, aqui também. Passamos uma, um preço ponto aqui grosso, tá? Um preço ponto largo, pra ficar bem, parecendo bem, tá? Ficou assim. Esse aqui é a pelúcia, tá? Que tá saindo ali. Aí, fica colando aqui, mas depois... Agora, vamos pegar a parte da frente, tá? A partidinhas da frente. Estamos fazendo o pré. E vamos pegar os ombros aqui, tá? Tá? Tchau. 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 Ficou assim Vamos reservar esse aqui, tá? Vamos reservar esse aqui Vamos pegar as lapelas Ó, vamos pegar a nossa lapela, tá? Das costas, né? A lapela das costas E vamos juntar aqui uma com a outra, tá? Vamos passar uma costura aqui, aqui e aqui Deixar só aqui em cima pra gente virar Ok? Bora lá Vamos lá Vamos cortar o biquinho aqui E vamos virar Ok? Virado a gente vai pressupontar, tá? Respontado A gente vai pegar as nossas costas Vamos fazer molde 5 Que é esse aqui Repare que a parte de cima é curvada E molde 4 Que é esse aqui E vamos pregar aqui Molde 5 Molde 5 no molde 4 Vamos fazer assim Mas antes Vamos fazer um sanduíche Colocar a nossa parte A nossa lapela das costas Aqui Na mesma altura Colocar o alfinete Colocar o alfinete Colocar o alfinete Colocar o alfinete aqui pra segurar Ok? Seguramos aqui Seguramos aqui Colocamos um alfinete pra segurar a nossa lapela Aqui A gente vai pregar Um molde 4 No molde 5 Aqui A parte 4 Na parte 5 Tá? Aqui Do lado Ok? Bora lá então Aqui Podemos tirar nossos alfinetes Ficou assim Vamos pregar Nossas costas O forro, né? E vamos Pegar aqui Ok? Vamos passar uma costura aqui E deixar só a parte de cima Pra gente Depois tá Pregando Na peça Ok? Bora lá então Pregando 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 Ficou assim Aqui a gente vai passar uma costura Que, gente, eu esqueci, tá? Vocês podem fazer isso antes, tá? Passar um pra esse ponto aqui, tá? Só pra dar um charmezinho aqui Aqui, ó Nessa costura, mesmo as costuras que a gente fez Nas costas, a gente vai fazer aqui Eu esqueci, desculpa Mas vocês fazem isso antes de pregar o forro, tá? Pronto Feito isso aqui, a gente vai virar, tá? Virar Vai tá pré-espontando, tá? E passando uma costura de segurança aqui em cima Ok? Bora lá, então Tchau ficou assim, reserva, vamos para a gola, vamos para a gola agora, vamos fazer a gola, estamos fazendo o pré, né? Vamos costurar aqui, aqui e aqui, só deixar embaixo para a gente virar a peça, tá bom? Bora lá, então. E esses biquinhos, né? Para poder, para ficar mais fácil para despontar, e viramos a nossa peça. Peça virada, vamos despontar a nossa peça e passar uma costura de segurança embaixo aqui, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 ombro fechado, vamos pregar a manga, tá? Então, vamos pregar a manga. Vamos pregar a manga de jeans depois, agora vamos pregar a nossa manga de pelúcia. Lembrando que tem costa e frente, a parte mais curvada é frente, tá? Tem dúvida, coloca o molde de novo ali que você vê, tá? A parte mais curvada é frente. Mesma coisa, o outro lado. A parte mais curvada é frente. Aqui a gente vai fechar, deixar aquela parte aqui, ó. Ó, até aqui a gente vai fechar, tá? Isso aqui a gente vai deixar sem fechar, pra gente dar acabamento depois com a jeans, tá? Vamos fechar, então, a nossa manga. Mesma coisa do outro lado. A gente vai... Mesma coisa desse lado aqui, a gente vai fechar até aqui. Deixar essa parte aqui, pra depois a gente dar acabamento com a jeans, tá? Então, aqui, costura com costura aqui, a gente vai deixar... Pode ver que tem aqui um... Tem um piquezinho aqui, ó, né? Que é o nosso molde faz, ó. Esse piquezinho aqui, ó. Tá? Então, essa parte a gente deixa sem fechar, pra gente poder tá fazendo um acabamento depois, tá? Bora lá. Então, tá aqui, o nosso forro tá pronto. Reserva. Antes de reservar, a gente vai fazer um pique aqui, pra gente achar o meio aqui, tá? Já fizemos o pique aqui, é o nosso meio. Vamos pegar a nossa peça novamente, e vamos pregar a nossa manga jeans agora, ok? Lembrando, parte mais cavada é frente. Vamos pegar a nossa peça. Agora, a outra manga. Então, vamos pegar a nossa peça. Então, antes! Vamos pegar a nossa peçal. Vamos lá. Aqui as mangas pregadas, agora a gente vai fechar as mangas e o lado, tá? Costura com costura aqui, vamos deixar aqui, ó, essa parte aqui pra gente fazer acabamento também, tá? Como a gente deixou no fogo. Bora lá. Mesma coisa com esse outro lado aqui, tá, gente? Ok. Agora, vamos, costura com costura aqui, vamos fazer um pique aqui, achar o nosso meio. Pique feito aqui, vamos pegar a nossa gola. Pique com pique. Virado com a pelúcia pra cá, tá? Vamos colocar um alfimete e vamos pregar a nossa gola aqui, tá? Bora lá, então. E não tem segredo, gente, é só pegar. Vamos lá. Vamos tirar o nosso alfinete. Não esqueçam disso, gente. Gola pregada aqui. Vamos pegar o nosso forro agora. Aqui é o meio do nosso forro. Aqui é o meio da nossa peça aqui. Então, pique com pique aqui também. Pique, pique. Vamos colocar um alfinete aqui também. E vamos juntar o nosso forro. Todo ele, só deixar aqui embaixo pra gente tá virando a nossa peça, tá? O resto a gente junta, tá? Bora lá, então. Vamos lá. Tchau. 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 E aí Aqui Tiramos o nosso alfinete Aqui Então ficou assim A gente passou a costura aqui A gente vai passar Eu esqueci Eu esqueci de novo Pra gente costurar aquela parte aqui Essa parte que a gente reservou Então a gente vai estar Pegando ele aqui Na parte das costas Isso antes de você colocar o forro Você pega ele aqui Vamos achar o meio Aqui Vamos fazer um pique Fazemos um pique ali Aqui costura com costura Também E fazemos um pique Aqui Pique aqui Pique aqui A gente vai Com ele virado aqui pra cima A gente vai Pregar Aqui, tá? Vamos colocar um alfinete aqui Pra gente tá Pregando ele aqui Ok? Bora lá então Cuida pra não pegar a lapela Coloca a lapela aqui pra cima Pra não Tá pegando a lapela E vamos Vamos lá Tchau 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 Pronto, resolvido Nós tinha esquecido, mas já arrumamos Agora vamos Dar continuidade aqui, ó Aqui, a gente tinha esquecido de colocar Essa parte de baixo aqui, eu esqueci, né? Mas coloquei agora Antes de eu fechar tudo, tá? Então, vocês colocam antes Fechar a partidinhas Já coloca essa parte de baixo aqui, tá? Aí, prega O forro, tá? Prega o forro, passa a costura No forro aqui e deixa só a parte Aqui pra virar a peça, ok? Vamos dar continuidade, então Vamos virar a peça agora Vamos virar ela no direito Depois a gente vai passar um Um três pontos na peça toda E já vai Fechar essa parte aqui, tá? Vai ficar super bonitinha Ela tá saindo pelo Porque ainda não tá tudo acabado Daí a pelúcia sai esse monte de pelo aqui Mas depois que ela ficar acabada Que ela não tem mais costura Aí, ela já não sai mais esses pelos Olha só que quentinho que tá ficando Que maravilha que tá ficando essa peça Olha só, gente Show de bola, né? Então, aqui agora a manga, né? A manga A gente vai Dobrar aqui pra dentro A pelúcia E dobrar A nossa O nosso jeans Tá? Fazendo um acabamento Vamos até pegar pelo lado do jeans Fica mais fácil, tá? Vai fazer uma dobra aqui no jeans E uma dobra Lembra que ele deixou A parte ali aberta E uma dobra aqui na pelúcia E vai Vim fazendo uma bainha Tanto na pelúcia Quanto no jeans Dando um acabamento nos dois, tá? Embutindo Um no outro aqui E dando um acabamento aqui Ok? A gente vai passar uma costura aqui Né? Embutindo Dobrando Tanto o jeans Quanto a pelúcia E passar uma costura aqui Ok? Bora lá então Tanto a pelúcia 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 Vai ficar assim, ó Ok? Mesma coisa do outro lado, tá? E aqui vamos passar uma costura de segurança pra gente tá colocando a nossa lapela, tá? Mesma coisa desse lado aqui Agora vamos pegar a nossa lapela Lapela da manga Vamos pegar uma aqui Meio Faz um pique Meio da nossa manga Faz um piquezinho também E aqui Fizemos um pique aqui, no meio da nossa manga Medimos assim Aqui tem um pique Aqui a gente vai pegar assim, ok? Mesma coisa Tá aqui Fazer um sanduíche, na verdade, né? Se você quiser pregar um a um Fica mais fácil, tá? Aqui, ó Então, a gente vai colocar um alfinete aqui pra prender E vai Vim pregando aqui, tá? Vim pregando aqui Ok? Bora lá, então Ó, a gente já vai fazer essa costura Essa aqui Vai vir pregando aqui, tá? E fazendo as costura E fazendo as costuras que tem que fazer aqui Tá bom? Vamos lá Vamos fazer aqui o biquinho, o triângulo já E vamos vir pregando de fora a fora, tá? Vira Vira E vamos vir Juntando a nossa manga Aqui Ajeitando ela Se você quiser pregar um filete por filete Primeiro um, depois o outro Fica mais fácil, tá, gente? Olha só A gente pegou por dentro Agora a gente vai tirar o biquinho aqui Vai tirar esse biquinho aqui Dos dois lados E Só virar aqui Agora aqui é só fazer o pressponto E já dobrar aqui, ó Fazer o acabamento Do nosso punho da manga Aqui, nosso filete da manga Ó Que a gente dobra aqui Que a gente dobra aqui pra dentro A parte que a gente não Não fechou E faz aquele pressponto E já faz o acabamento Vamos fazer o acabamento, então Pra pegar outro E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha só a nossa manguinha. Depois é só colocar o botãozinho aqui. Ok? Deu pra entender, gente? Vamos fazer a outra peça. Vamos fazer a outra manguinha pra gente despontar a peça, né? Então, vamos lá. De novo. Vamos achar o meio de um, o meio do outro. Aqui, o nosso acabamento aqui, junto, a gente coloca, acho, o meio aqui. Tá ali o pique. Agora, vamos pegar... Se você quiser fazer um por um, um filete por filete, tá? Ó, avesso, vamos colocar aqui, pique com pique. Ok? Aqui também, ó. Avesso, né? Pique com pique. Certinho aqui os piques pra dar certo, tá? Pique com pique. Vamos pegar o nosso alfinete e alfinetar pra ele não sair do lugar. E agora, a gente vai trabalhando aqui na manga. Girando a manga aqui. Cuida pra não se machucar com o alfinete. Coloca a parte da manga pra cima. Aqui. E vamos passar a nossa costura. Desde daqui, tá? E vamos trazendo aqui na manga, tá bom? Bora lá, então. Se quiser primeiro passar a costura reta... Pra segurar a manga, pra depois você fazer ali os biquinhos certinho. Vamos passar a costura reta primeiro, tá? Faz da forma que for mais fácil pra você, tá, meu amor? Tá, meus amores? Façam da forma que for mais fácil pra vocês, tá? Se você não tem habilidade pra tá fazendo uma costura mais... As duas juntas, os dois filetes juntos, você faz um filete só. Depois tu prega o outro, tá? Bora lá. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Damos um acabamento aqui. Olha só como ficou, agora a gente vai colocar botõezinhos aqui nas manguinhas, aqui e aqui. E já trago pra mostrar pra vocês como que ficou com os botõezinhos, tá? Então, tá aqui a nossa peça pronta, olha só, com os botõezinhos, né? Olha só. Aqui. Olha só que linda que ficou essa peça, gente, olha só. Tá? E vende, tá? Uma peça maravilhosa, olha só. Olha só como que ficou a nossa peça. Olha só, nosso bordadinho. Ensinei vocês a fazer. Olha, toda forrada. Olha só que linda, gente. Que maravilha. Temos essa aqui também. Ó, temos essa aqui também. Esse aqui eu fiz com o plush. Então, são... É uma peça maravilhosa. Olha só. Ok, gente? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu amei, amei essa peça. Ficou maravilhosa. E não deixe de dar aquele joinha pra nós aí. Aquele joinha básico aí pra gente. Caso você tenha gostado. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aquele joinha básico aí pra gente. Compartilhe os nossos vídeos. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos siga também nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Tá bom, gente? Então, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei, amei o resultado dessa jaqueta. Eu queria uma pra mim. Tão linda que ficou, né? Então, até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Bora caprichar nas jaquetinhas. Bora fazer muitas roupas de inverno aí, gente. O inverno tá chegando com crise, sem crise. Todo mundo precisa agasalhar os seus pets. Então, bora fazer muitas roupas de inverno pra você tá oferecendo para os seus clientes. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau, tchau.